Fala, rapaziada! Começando mais um vlog pra vocês. Vocês não sabem meu nome, mas é as costas. 22 anos, atualmente morando em Orlando, Florida. E hoje vim aqui pra lavar um carro, meu carro. Meus dos camaradas meus. Olha como nós estamos! Ué! Ela é muito grande, mano. Como é que é, mano? Olha os carrinhos. E aí? Chama. Chama, cara. Aí aqui é o meu. Eu e Felipe. De motoca. Porcheira. Porche. E BM. De forma mais perto, né? Não, cada um que lavava vai aparecer aqui. Tá aí, meu. Aí, tem até um flintista lavando meu carro, mano. Valeu! Põe de mão na olhada! Tem pano pra secar? Tá! Não me limpo. Não me limpo! Não me limpo! Agora tá... Tá limpinho, mano. Aí... Eu limpei ele aqui porque agora eu vou fazer o review dele. Não sei se o vlog vai sair primeiro ou o review dele vai sair primeiro, mas... Não dá nada. Ai, agora vamos lavar o outro né, passamos pro próximo Ai ó, quem quiser contratar o Car Wash aqui nos Estados Unidos é só ligar 407-252-4222 Como é que vai ser o nome do Car Wash, ô? Bolha Bolha Wash Bolha Wash Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Pega a bike na lua Caralho, filho da puta Arrumbado do caralho Pior que ele nem quis te molhar, mano, não sei que apareceu Ah, eu tronei, eu tronei Isso aqui se faz, ó Cê tá filmando? Tô Vai deixar bonitinho, mano, a roda agora Ficou muito chique, velho Tô acostumado com isso não Não, daqui a pouco tem a cera Nossa, serve pra pegar a cera, mano? Vai Nossa, ficou bonita, hein? Vai, vai, pega a roda Aí, vocês vão ver como vai ficar Caralho, ficar moço Ser louco Caralho Aí, minha placa aí Pô, essa placa aqui é mais resistente que a placa de metal, velho Ah? Ô, mano O bagulho já pegou o sol, chuva e os caralho tá ali Sol, chuva Sol, chuva Fala, casa suja, chão sujo Casa suja é só um... Fui, olha a roda ali como ficou No canal, já botou uns seguidores Que ele é um papel muito bom, né? Ah... O que você falou, Oló? Olha o vidro, Oló Olha o vidro, como tá? Tá feio Tá, velho Tá, velho O vidro? Passar um pano É por dentro, eu acho, mano Ele tá ali, Glasses Caralho Agora vamos lavar o resto Vou arranhar todo teu carro agora Ah, fica lavando aí, mano De boa aí Agora, Oló, vamos cuidar do meu aqui Felipe, cuidado dele lá E o Lorenzo, cuidado dele Zoeira, caralho, vai te ajudar nós aqui, né? Vem aqui, olha Vem aqui, olha Vem aqui, olha Puma Você é louco O que é essa aqui, olha Não precisa nem... Não precisa nem se levantar, pra... É, se levantar não dá mesmo, né? Se levantar é um pouco R$500,00 15 minutos de água Aqui, olha Água pra caralho, olha Pode ir pra caralho Gastando água aí, nos Estados Unidos Pode ir pra... Um dólar Vacuum Como é que é que é vacuum? É aspirador Seu cu E é isso aí, mano Ah, me ajuda aqui, mano Tô gravando, ó Me ajuda aqui Pô, você é o maior preguiçoso também Vai se fuder Ah, eu filmo, eu filmo Ó, bota o meu carro lá Bota o meu carro lá Bota o meu carro lá Não, ficou nave, hein Só as nave Fala aí, Lorenzão Um salve pro seu pai Aí, rapaziada Depois de 45 horas e 2 dias Alguns minutos A gente finalizou aqui A lavagem do carro Vou mostrar pra vocês aqui Pega na edição Música Música Pega no retrovisor Pega no retrovisor Olha o que é que tá ali Produção É isso aí, rapaziada Pô, graças a Deus eu tô conseguindo Minhas coisinhas devagarinho aí Conquistando meu espaço Esse carro aqui Como vocês vão ver no review Não foi fácil Pra comprar ele Tô lutando cada dia a mais Trabalhando cada dia a mais Pra que tudo dê certo Eu consigo construir minha vida aqui De forma Correta E assim a gente vai Não podemos desistir dos nossos sonhos Se você sonha um dia em tá aqui Corre atrás Faz o máximo possível Pra que isso dê certo, entende? Eu sonhava um dia em tá aqui Poder comprar um carro da hora Poder fazer minha vida aqui E hoje tô aqui construindo ela Graças a Deus dando tudo certo E quando chegar lá Ela afirma mais que não é a hora de ir E chorar ou não, cara Chama Fala rapaziada Domingo sem nada pra fazer Viemos aqui ó Jogar um boliche Boliche Nossa Soltei um boliche Boliche Nossa Fiz uma sinuca Quem perder Paga 20 dólares Olha só O bar é maior chique mano Aí Aí o bar É um bar de canaroqueta Aí o Luan Olha Lorenzo Vai Moisés Vai de boa Então vou te ensinar como é que se joga Nossa É Começou pra ver o povo lá Na hora que você começou foi legal Ó Já pega Ele veio até o louco aquela hora pra você falar que eu sabia Ele é viciado mano Por que toda volta que a gente dá acaba aqui mano No MAC Vai fazer o que? Comer? Que que cê vai fazer Ai isso aqui no seu cu mano Toda volta Ó Qualquer lugar A gente vai no Walmart Comprar pra comer E ele diz Vamos passar no MAC Ai pior que to filmado Pior que to filmado A gente vai no MAC e ele diz Ah vamos passar no MAC ali pra comer outro MAC A gente vai na esquina Isso ai tem que ficar muito inscrito Isso ai que cê falou que é engraçadão Vem vindo na foto Vem vindo na foto Vem vindo na foto Vem vindo na foto Vamo sair vamo no MAC Não mano se eu fosse um inscrito eu ia apertar botão de sair do canal Vem vindo com pa Vem vindo na foto Vem vindo no�를 Vem vindoA Eu já contribuei no rolê de velho Nem gosta sona musica ai nos Vem cê quer com braço Nossa agora ele cê ó Agora ele cê ó Vem vamo no mato Vem vamo no telefone Vem vamo no telefone Tu é malucão mano Eu gosto meu tê Obrigado.